Fala sobrinho, eu sou Alex na área, tudo bem com vocês? Galera, vamos ver se hoje o Xbox One Fat vai explodir. Nós vamos testar o novo FOSA Motorsport diretamente do xCloud. Nós vamos jogar no Xbox One, só que através do xCloud. Não sei se ainda não é permitido ou se o Xbox One não aguenta o tranco. Não dá pra baixar ele diretamente porque é do Game Pass. Nós vamos jogar diretamente no Game Pass, só que através do xCloud. E vamos ver como é que tá essa experiência. Será que vai ficar essa experiência boa? Será que vai aguentar? O xCloud é capaz de trazer pra nós uma experiência do jeito que tem que ser? Nós vamos testar isso tudo agora, porque vocês sabem. O xCloud, ele vai depender muito da sua internet. A minha internet é de 600 megas. Vamos ver se não vai granular, se não vai dar lag. Eu tenho certeza que se fosse no Xbox One, daria certo. Porque eu já joguei no Forza Horizon e tinha dado certo. Eu espero que dê tudo certo. Eu não entrei na próxima geração ainda, eu não tenho nem o Series S nem o X. Eu tenho que jogar através do xCloud. Vamos ver como é que tá essa experiência. E eu agradeço por ter essa oportunidade, né? Porque se eu não tivesse o xCloud, eu não ia conseguir jogar. Sem mais delongas, eu vou ter que pausar o vídeo ali, que é lá, ó. Cerca de 15 minutos. Hoje é um sábado, 9h20 da noite, tá? Só pra vocês saberem o horário. 15 minutos é a espera, beleza? Volto já já. Bora pro vídeo! E seguinte, galera, vocês sabem que antes da gente entrar no vídeo, eu gosto sempre de trazer uma dica pra vocês. E a dica do dia é Ato Games, galera. Lembre-se desse nome, Ato Games, o site parceiro do Tio Alex. Se você for adquirir assinatura ou jogos de Xbox, não se esqueça. E tem promoção, olha aqui, Assassin's Creed Mirage. R$ 177,90. Tem pra Xbox One e tem pra Xbox Series XS. FC 24, R$ 309, galera. Lembrando que aqui divide em até 12 vezes, sem juros. Pra você que quer adquirir FC 24, corre aqui na Ato Games. E tem FC 24 pra Xbox One também. Vocês acharam que não tinha lá? R$ 209,90, galera. Saem 12 vezes de R$ 22,76. Ato Games. Lembrando que, ó, site 100% seguro, jogos originais, envio express digital em até 2 horas, pagamento via Pix. Ou parcelem até 12 vezes no cartão. Não se esqueça, Ato Games. O link tá na descrição. Então, bora lá, sobrinhos. Começa agora a nossa jornada. Olha, eu já noto na tela de apresentação uma certa luminosidade diferente, tá? Bora lá reproduzir. Eu já fiz aqui o bem-vindo ao Forza Motorsport. Não vou fazer isso porque é tutorial pra caramba, tá? Eu já pulei essa parte. Nós já vamos já passar pra uma corrida. Eu iniciei, tá, galera? Já fiz até uma live. Mas, vocês sabem, em live não dá pra gente testar de fato como é que tá legal. Porque eu tô ali interagindo com a galera. E agora eu estou jogando de fato. Uma coisa eu falo pra vocês. O jogo é maravilhoso. O jogo é maravilhoso. E agora eu vou poder detalhadamente prestar atenção e iniciar treino. Vou fazer uma volta de treino com vocês. Depois nós vamos pro jogo de fato pra vocês verem a diferença. Bacana? Iniciar treino. Eu tô com um golfe. Não é o sapão não, mas é um golfão. Porque eu sou fã pra caramba de golfe. Bora que bora. Galera, que precisão que tá os controles, cara. Pra quem é jogador de fato. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar na chuva agora. Bom que nós vamos testar a chuva. Olha, não tá chovendo. Já achei que estaria chovendo. Galera, e que precisão que está. Que estão os controles, cara. Eu demorei um pouquinho, cara. Eu joguei em live. Demorei um pouquinho pra aprender. O tempo certo de frear. A quantidade certa que a gente tem que frear. A quantidade certa de acelerar. Como é que vai dando aquele totózinho nas curvas, tá ligado? Você vai freando, freando, acelerando, freando. Olha só que legal. Demorei um pouquinho pra eu pegar essa dinâmica, tá vendo? Essa dinâmica de freio e aceleração. Enquanto a setinha ali tá azul. Significa que você pode sentar o dedo no acelerador. À medida que ela vai ficando amarela, você vai afrouxando. E à medida que fica vermelho, você freia. Vocês estão vendo que tá azulzinho. Azulzinho, só sentar o dedo. Mas vamos lá. Já começa a reparar. As árvores começam a chover agora. Os pingos. Tá legal. Não ficou... Ai, velho. Fiquei olhando pra vocês. Demorei a frear. Mas ainda deu certo, mano. Ó. Segura, boi bravo. É muito precisa. Eu já falei, mas agora eu vou concluir. É muito precisa a dirigibilidade. O efeito de freio e aceleração que nós temos. Se você não frear, você não tem como consertar o carro. Se você não obedecer o que é pra fazer. Eu desligo todas as assistências. Não tem nenhuma assistência ligada. Nem de acelerar. Nem de frear. Nem de controle de tração. Tá tudo desligado. Eu gosto de jogar no drift. Não é do meu feitio. Jogar bonito. Esse jogo, ele te obriga a jogar bonito. Ficou muito mais simulação esse jogo, cara. Ele tinha uma... O Motosport, ele dava uma diferenciada dos simuladores normais. Ele misturava bem o arcade com simulação. Não ficava aquele jogo pesado de simulação. E ele ficava um pouco mais solto os carros. Vocês podem notar que a sensação de velocidade, ela não está mais como era no Motosport do 7 pra trás. Tá mais pesado o jogo. Diminui um pouco a sensação de velocidade arcade. Mas assim, eu achei muito aceitável e muito legal essa experiência de sentir um Forza. Bem toca race driving. Bem Project Gotham Racing. Ele está mais parecido com esses jogos. A Seto Corsa. Não vou falar o Gran Turismo 7, porque o Gran Turismo 7, eu acho a sensação de velocidade dele muito parada. Graficamente falando, ele é maravilhoso, mas a simulação dele é muito travada. Eu não sou muito fã da pegada. Gosto, tá? Gosto muito do Gran Turismo 7, mas eu gosto mais dele quando a gente já está bem evoluído no game, na carreira. Porque aí você já está com as skills bem avançada. Você está com os carros mais potentes e melhora essa sensação. Igual, vocês estão vendo que eu estou com o Golf aqui. A sensação de velocidade nele ainda é um pouco travada, mas não fica nula a sensação. No outro, parece que o carro pesa uma tonelada. Parece que você não consegue desenvolver o carro. Estou errando essa curva, mas vamos lá. Agora vocês podem notar que o asfalto está meio embaçado. Está claro demais, está com pouca definição. A chuva, eu notei, eu assisti gameplay do Felipe. Eu notei que esse embaçamento na tela está com um sombreamento muito escuro. Vocês estão vendo as árvores ali, você não nota muita definição. Parece que as beiradinhas das folhas estão meio granuladas. Ai, caramba! Bati demais. Mas agora eu vou para a corrida para mostrar para vocês. Então bora lá, já passei do treino. Olha só para você ver como é que eu regacei o carro todo. Está todo lenhado, todo lenhado, velho. Cara, lembrando que o importante que eu estou passando para vocês aqui é se a gameplay está sustentável, se está uma gameplay legal ou se está travada. Se está ruim. E cara, meu feedback está muito bom. Não vou falar que está excelente porque a experiência gráfica não fica excelente. Mas cara, para você que ainda não passou para a nova geração igual a mim. Cara, está excelente para você curtir um jogo da geração nova em um videogame da geração antiga. Graças a Deus, o Game Pass proporciona isso para nós através do xCloud. E está perfeito, irmão. Está excelente. Galera, se você quiser curtir a experiência do início, a minha live, só você clicar ao vivo aqui no canal, você vai assistir a live que tem todo o início de gameplay. Como é que ficou no xCloud. Como é que eu fiz a live inteira, duas horas de live eu fiz jogando no xCloud. Cara, e foi uma experiência excelente. Jogar com vocês ao vivo foi muito bom. E assim, agora nós estamos testando aqui com mais carros na pista. Você pode notar, não está dando delay, não está dando lag, você está jogando. Você pode notar que às vezes a definição do carro da frente, ela não fica legal, as cores não ficam vivas. Você pode notar alguma falta de definição gráfica nos carros da frente, na pista, no fundo, nas nuvens lá em cima. Mas é aquilo, o importante é você se divertir na gameplay. A gameplay está rodando lisinha, vocês viram o tempo que demorou, o tempo que demorou para entrar no jogo. Ou seja, está lotado a sala, está lotado, tem muita gente jogando através do xCloud. E mesmo assim, com as salas lotadas, com o servidor lotado, nós estamos tendo uma experiência sem delay, sem lag. Olha só para você ver, é um carro, é um jogo de FPS alto. A gente nota que não está dando aqueles problemas de lag, no qual a gente erra na hora de frear, na hora de uma ultrapassagem. Está assim, suave, os pingos, eita, eu demorei a frear. Olha só, os pingos na tela estão ficando bem nítidos. Agora eu vou mostrar para vocês a visão interior do carro, que é a que eu mais gosto de jogar, apesar de não ter o volante. Cara, eu fico imaginando esse jogo no volante, irmãos. Dá uma precisão tão grande, os controles, eu fico imaginando a gente jogar diretamente no volante. Eu vou pedir emprestado para o Felipe MG, irmão. Empresta aí que eu quero testar o Forza para ver como é que está, velho. Olha isso. Então você pode ver. Cara, esse Golf nesse jogo, ele está muito simples o interior dele, né, cara? A gente começa o jogo, se eu não me engano, num Mustang. Pô, agora eu já esqueci, velho. A gente começa o jogo num Mustang. Então lá a gente tem um carro mais bonito, o interior dele é mais bonito. Aqui está bem simples, né? Mas está supimpa, mano. Olha isso, cara. Olha os pingos de chuva no parabrisa, meu. Que da hora, caraca, maluco. Estou misturando aí carioca com paulista e com mineiro, hein, galera? Lembrando que eu sou carioca, mas eu moro em Minas. Então eu me considero mineiro. Mas eu sou nascido no Rio de Janeiro. Olha isso. Olha esse golfão. Lindão, brancão. Ó, vou pegar o vácuo nele. Ele freia na minha frente, querendo me impedir. Mas aqui não é boy de reta não, truta. Dá licença, mano. Tá ligado, velho. Olha isso. Só assim, eu acho que a nitidez, né? Fica meio esbranquiçada a tela, normal, tá? Normal. O jogo é feito para a nova geração. Lá o jogo é feito para jogar em 2K e 4K. Aqui a gente está utilizando a configuração 1080, 30 FPS. Mas, galera, o importante é a gameplay, é a jornada. E para mim, cara, sinceramente, mano, fiz uma live inteira dessa maneira. A galera que assistiu, que acompanhou comigo, ficou super satisfeita. Todo mundo ficou elogiando. Todo mundo quis baixar, baixar não, né? Assinar o Game Pass para jogar através do seu celular. E agora que eu notei, eu estou conversando com vocês aqui. E eu consegui chegar... Estou em primeiro colocado, galera. Comecei em décimo primeiro e estou em primeiro colocado. Que bacana, velho. Cara, galera, eu vou falar para vocês. Eu gosto mais de Forza Motorsport do que Forza Horizon. Desculpe se você não concorda. Mas, na minha opinião, eu gosto mais de jogar jogos indoor. Eu gosto de jogos mais lineares. Tiozão é velho, né, irmão? Eu sou acostumado com jogo single player, com campanha, com modo carreira. Eu gosto disso. E eu gosto mil vezes, mas não estou falando que eu não gosto de Forza Horizon, tá, galera? Eu gosto, sim, de Forza Horizon. Só que eu prefiro mais dirigir. Eu gosto de detalhes, de carros. Eu gosto de ficar apreciando a corrida de fato. Menos arcade, mais simulação. É o que eu mais gosto, tá ligado? Esse lance da gente ter uma precisão para dirigir. Eu curto essa parada, velho. E, assim, o Forza Motorsport, para mim, é o melhor jogo que tem do segmento, tá? Gosto de Need for Speed, gosto de Gran Turismo, gosto de Dirt, gosto de Grid. Mas, para mim, o melhor que tem em jogo de corrida é Forza e sempre será. O jogo está lindo. O X-Cloud é brabo. 30 FPS. Não está dando lag, não granulou. Se você quiser ver o início do Forza Motorsport, o início de gameplay, acessa aí minha última live que você vai ver. É isso que eu tinha para hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou continuar aqui. Valeu!